Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o papo do número quatro Edson Wander, Edson Wander, bom dia. Bom dia Otávio, ouvintes do Conexão Itajubá ligados aqui no papo de esportes, vamos falar da matéria. Vamos falar da matéria? Qual matéria? Matéria. Ah, matéria, então vamos. Esportes. Lembrando o papo do número quatro, lembrando que em breve nós teremos aí de volta os papudos número dois, um, dois e três, agora não sei quem que é quem, mas professor Ronaldo. É, também tá uma embolação. Santananá e o Marcílio em breve. É, esperamos, né? De volta. Esperamos que essa situação acabe rapidamente pra nós termos termolos de volta. E eu aqui que sou o quarto, reserva e geralmente não sento nem no banco, fico lá na arquibancada assistindo. Mas você sabe, já falamos sobre isso. Tapando o buraco. Existem histórias, histórias de gente que está famosa, inclusive o goleiro do Flamengo 1, que era o número quatro e hoje é o principal. É o principal. Mas o Edson, vamos aqui falar de, como você falou, de esporte. Nós tivemos aí, eh, um, um, um elemento importante, que é o artigo do professor Ronaldo, que ainda não conseguiu entrar aqui na nossa rede social. Ele diz, tal como a família imperial após o ano de mil e quinhentos, os portugueses continuam de olho no Brasil. Quem quiser dar, dar uma olhada, já tá publicado no site Conexão Itajubá, mas você, eh, você acha que isso é fato? Os portugueses estão de olho aqui, que nós temos o Abel Freiras, temos o Jorge Jesus. Jorge Jesus. E outros, aliás, o pessoal esquece, já tivemos outros portugueses aqui que passaram e se foram. A gente teve técnico português, português no, no time do Vasco. Exatamente. Que passou. Exatamente. Técnico português no time do Santos. Exatamente. Que também só passou rapidamente. Exatamente. O Otávio, assim, a gente teve dois casos espetaculares de imenso sucesso, né? Que começou com o Flamengo, trazendo o Jorge Jesus, e provocando esse efeito, né? Esse efeito Jorge Jesus, provocou no no futebol brasileiro, né? E o segundo caso, que é o Abel Ferreira no time do Palmeiras, que em quatro meses, aí, conseguiu conquistar a Copa do Brasil, conquistar a Libertadores. Então, são dois casos muito felizes, né? Que começando com o Jorge Jesus, provocou uma imensa mudança nessa visão que se tem de técnico, aqueles técnicos que a gente tá acostumado, Mano, Menezes, esses técnicos mais retranqueiros, e que, né? Quando vê, você tem técnicos que jogam pra frente, que acabam, além de trazer resultados positivos, golear, conquistar título, ainda joga bonito, que é o que, no fundo, todo torcedor quer. Claro que no primeiro, ali, todo mundo espera o resultado, né? As conquistas, mas se puder fazer isso jogando bonito, melhor ainda. Foi o que o Flamengo fez em 2019. Há quanto tempo a gente não via um time jogar daquela forma no futebol brasileiro? E isso causou impacto, né? Agora, esse verdadeiro impacto, ele tem que ter durabilidade, né? Enfim, até quando isso vai durar? Mas não deixa de ser algo importantíssimo você trazer outros técnicos, mudar essa mentalidade dos técnicos do futebol brasileiro. Isso é muito importante. Fazendo o futebol brasileiro voltar às suas, ao seu natural, né? Que é um futebol ofensivo, né? Um futebol criativo, né? De parte técnica e também de iniciativas individuais de seus jogadores, né? Então, isso é muito bacana. O professor Ronaldo, ele está comentando aqui, dois anos seguintes, que técnico e o técnico português vira popstar depois de trabalhar alguns meses no Brasil. É o fato de Jorge Jesus e o Abel Ferreira. É. Mas vai fazer o que, né? Não, e outra? O pessoal dá espaço, né? Os técnicos brasileiros não chegam junto, então o resultado é esse. Aí eles acabam provocando essa mudança, né? Provocando esse, saindo, quebrando certos paradigmas, enfim. Estamos com o professor aí? Não, não, não. Eu não, eu professor, vamos ver aqui. Estamos aqui entrando o professor Ronaldo. Você me ouve, professor Ronaldo? Ah, professor Ronaldo, por favor, abaixa o volume do seu som externo. Isso. E, por favor, explique a sua crônica. Tá, tá, tá. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Legal. Então, na verdade, dois anos consecutivos em que um técnico português vem para o Brasil e chega aqui, desembarca, né? Em terras brasileiras, ainda de uma certa forma no anonimato e após alguns meses de trabalho aqui no Brasil, sai aí com títulos continental, nacional, e ao retornar ao seu país de origem, de férias, tal como aconteceu o ano passado com Jorge Jesus, o Abel Ferreira também, né? A televisão mostrou aí nesse final de semana, os dias que ele passou lá em Portugal, realmente muito agitado, muito badalado, participando de todos os programas, é um verdadeiro popstar, realmente demonstrando, principalmente o o Abel Ferreira, que realmente era um técnico, na verdade, ainda não muito conhecido, o Jorge Jesus até já tinha uma projeção e hoje é popstar, então, a conclusão que chegamos é que realmente é uma grande oportunidade para os técnicos portugueses virem para o Brasil e aqui, através de alguns meses, tendo essa oportunidade, de repente, virar aí grandes personagens. Então, por isso que eu coloquei que após o ano de 1500, né? Desde lá da família imperial, agora também os portugueses com grandes oportunidades em terras brasileiras para realmente entrar aí no estrelado, essa é a questão. Mas, tem outras também, né? Veja que já há algum tempo que tem essa discussão, principalmente depois do efeito Jorge Jesus, é, muita, muitos, muitos conflitos de ideias e debates entre a mídia e técnicos, principalmente técnicos, é, de mais tempo aí de carreira, questionando a qualidade dos técnicos brasileiros, né? E eu coloquei também na crônica essa questão. Nos anos 80, 90, era muito comum vários treinadores brasileiros trabalhando fora do Brasil, principalmente aí no continente asiático. E hoje, nem isso a gente vê. Então, demonstra realmente que os técnicos brasileiros estão em baixa e, por isso, talvez, os técnicos portugueses brilhando aqui no Brasil. A gente conseguiu aí um teste com o professor Ronaldo. Ô, Edson, mas está dando muita reverberação ainda, né? Está dando eco ali do do professor Ronaldo, mas deu pra pra captar a mensagem dele, né? Sim, 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 com eco, mas o professor estava, pelo que eu percebi, ele estava com o volume do rádio dele lá alto, né, professor Ronaldo? Será? Ele estava com fone de ouvido? Eu acredito que não. Não, né? Não. Tá de fone de ouvido? Tá de fone de ouvido. Tá de fone. É. Oi, professor. São tecnológicas que vão se ajustando, né? Parabéns aí ao nosso amigo Otávio pela audácia, né? Precisa realmente pra pra avançar, pra ter novas situações, precisa ter aí um pouco um pouco de audácia, né? E parabéns pela sua audácia, é isso aí mesmo. Tem aqui uns elogios ao professor Ronaldo, que eu achei interessante, o Leandro tá falando, muito bom poder ver o nosso amigo Ronaldo, tá também, que quero participar dessa live aí. Mas o que eu gostei, Edson, foi aqui da coleção de chapéus do professor Ronaldo, uma coisa aqui impressionante. Pois é, cada um comprado em um determinado país, né? É, onde o cara vai no mundo, ele vai comprando essa coleção de chapéus tradicionais ali. Agora, tem uma coisa que eu achei interessante também, ele tem coleção daqui de CD. De CD, né? E ele tem álcool gel dentro de casa também, é só isso aqui, pra botar a mão no computador. O meu caro Edson, mas aí, o professor, vou dar um, 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 uma leve interrompida aqui no nosso. A live? Na nossa, mas eu vou deixar o professor aqui no ar. Ô Edson, nós temos aí, ah, uma situação que eu acho interessante, que é a questão do, 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 da vitória super festejada do Botafogo. Isso a partir dos quarenta e cinco do segundo tempo, né? O Botafogo seguia perdendo o jogo, né? Aos quarenta e cinco chegou o empate, né? E aos cinquenta acabou virando, né? Quer dizer, isso acaba evidentemente, naturalmente, provocando uma euforia ali nos jogadores, com viradas no final do, da partida, sempre provoca esse tipo de situação. Porém, porém, não precisa fazer o torcedor passar por toda essa dificuldade, né? Ainda mais se levando em consideração que é um Botafogo e disputando aí o campeonato carioca. Com certeza, e é interessante, bom. Não é nenhuma final de libertadores, senhores. É, exatamente, vamos com calma aí, porque, e o Flamengo que empatou com Boa Vista, Edson? Pois é, naturalmente, acontece, né? Cerca, cerca, cerca e nada. E o outro saiu perdendo, né? Noventa e cinco por cento de posse de bola e tomou gol. E tomou o gol, às vezes fica muito difícil, né? O outro time se propondo totalmente a jogar defensivamente, como aconteceu, e e não só se propondo, como numa situação de contra-ataque, ainda consegue fazer um gol, né? Aí que o time joga mais fechado mesmo, foi o que aconteceu com Boa Vista. Depois o Flamengo conseguiu chegar ao empate ali com o Vitinho, Vitinho, Michael, quem diria, hein? Enfim, chegou ao empate, mas depois não conseguiu reverter. Isso tudo no primeiro tempo, né? Depois no segundo tempo. E outra coisa que eu achei bem interessante aqui, o Edson, é que nós temos aí nessa situação de campeonato brasileiro já dando sinais de começo agora no nosso próximo mês, em maio já tem, já tá programado aí o campeonato, a volta do campeonato brasileiro com uma primeira rodada esfusiante, mas temos que lembrar, antes disso, que nós temos aí jogos já programados da Copa do Brasil, a partir do dia sete de abril e jogos da Libertadores, a partir do dia seis de abril, temos a Recopa Sul-Americana dia sete de abril e temos a Supercopa do Brasil dia onze e o campeonato brasileiro começando dia trinta de maio. Trinta de maio, maio. Trinta de maio. Já tá a série A e a série B no dia vinte e nove. E ainda tem um bom tempo ainda pra começar o campeonato brasileiro, né? Sim, mas já tá previsto, né? Esse é que eu acho interessante essas coisas, né? Aqui em Minas Gerais, futebol suspenso. Parado. Paulista. Parado. Suspenso no Rio, pessoal metendo fogo e daqui a pouco Copa do Brasil, Campeão Libertadores não para, Copa do Brasil continua e vai sim. Não, e engraçado que no Rio, por exemplo. Futebol tá meio dividido, né? Tá meio controverso, eu diria. É, é engraçado que no Rio de Janeiro, por exemplo, não, não, na cidade do Rio não poderia ter jogo esse fim de semana, levaram o jogo do Botafogo pra, pra outra cidade, enfim, dessa forma vai acontecendo. O campeonato brasileiro ainda tem um determinado tempo, né? Pra saber o que que vai acontecer. Eu tô falando a respeito de adiamento, de repente até não rolar, enfim, isso tudo vai depender do, do, da questão da pandemia, né? De como que vai estar os casos e casos de vacinação e casos de, por exemplo, colapso de, 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 da saúde e essas coisas todas. E ainda há um tempo ainda pra, pra ver o que que vai acontecer no campeonato brasileiro, pra ver se ele começa realmente nessa data. Pois é, já tem aqui protesto o Leandro, fora Vitinho e fora Michael. Pois é. Bom dia, Edson, Otávio, a Lisa, ah, Lisa, beijo Lisa. Músicas eletrônicas participando. Lisa Feixas. Ela mesmo. E o, 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 o Leandro tá aqui avisando pro professor Ronaldo que ele também tem uma coleção de chapéu, né? Isso aí é natural. Quem tem corrupção? O Leandro tem idade. Isso é natural de quem tá ficando careca, né? Começa. O Leandro, será que o Leandro comprou cada um desses seus chapéus em um país diferente? Tem nacionalidade? É verdade ou não é, professor Ronaldo? Ah lá. Isso aí é coisa de quem já, já tá perdendo, os seus, já tá começando aquela perda de que ninguém gosta de perder. Bom, é, a situação então do futebol tá uma, 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 uma controvérsia gigante, né? Sim, tem sido polêmico, há muita discussão a respeito disso, né? As federações, a CBF e as federações estaduais querendo dar continuidade, né? Alegando que os seus protocolos são seguros, que eles têm tomado cuidados e realmente, na verdade, têm tomado os seus cuidados, né? Aquele negócio, os jogadores fazem exame ali, semanalmente, né? Então, são atletas, o clube geralmente precisa se deslocar e por isso tomar muito mais cuidados e assim por diante. Mas, por outro lado, você tem que ver a questão epidemiológica mesmo, os especialistas, o que que eles têm falado a respeito do assunto e levar tudo isso em consideração. O professor Ronaldo está aqui fazendo uma observação, ele diz que o chapéu é para proteger o telhado, né? Pois é, é por aí mesmo. O telhado com pouca telha. Com poucas telhas já, né? Já está cheio de furo. O Edson, isso aí que você colocou é importante e é bom as pessoas saberem que o futebol não são só os cuidados no campo. O pessoal pensa que está isolado ali, passa álcool, gel, bota máscara para entrar em campo. O futebol, a maior parte dele é feito nos centros de treinamento, nas casas dos jogadores, eles têm que interagir com as famílias, como todos os membros das comissões técnicas estão em interação com a família. Então... E outra, e outra, e a... os cuidados, não adianta só o clube tomar todos esses cuidados e o jogador ir para casinos. Isso é indireta para alguém? Fazer suas apostas, casinos, festinhas de churrascos, confraternizações entre amigos, não dá. Nesse período não tem como, né? Ou seja, é do clube para o campo, do campo para casa e fechou, né? Com certeza, com certeza. O que eu acho que inviabiliza, eu acho, essa é a minha opinião. O futebol, como está ainda rolando na forma como está rolando, porque o que nós estamos vendo aí, né, professor Ronaldo? É que existe essa interação dos jogadores com a sociedade, o jogador não está fora da sociedade, não tem essa questão também de isolamento total, não tem lockdown para jogador de futebol, mesmo porque as federações aí não chegam a um acordo e só está fazendo essa... Otávio, e outra... Vamos chamar de divisão? É, e outra, é, há de se levar em consideração a situação da pandemia no país. Existem países, por exemplo, que os eventos esportivos estão acontecendo, inclusive com presença de torcida, né? Por quê? Porque o estágio, o nível da pandemia, né? Foi controlado, países como Austrália, por exemplo, a Austrália não tem morte pelo coronavírus desde dezembro, ou seja, três meses, então na Austrália os eventos esportivos e musicais já acontece, o Midnight Oil, que é uma banda australiana, fez uma apresentação semana passada com presença de treze mil pessoas, né? Quer dizer, lá pode, a situação lá permite, na Austrália, a situação lá permite, não é o nosso caso aqui, não é o caso de vários países, né? Onde a pandemia praticamente está fora de controle. É, a gente, nós estamos aqui conversando isso como só através das informações que a gente recebe, nós não somos especialistas, não vamos aqui chegar e cravar, que pode ser que aí num futuro distante, mas no futuro, não é agora, o pessoal diz, ah, esse lockdown não adiantou, por enquanto é o que está resolvendo. Não, e outra, né? São números, a gente vê números, ó, tá, começou o lockdown, 15 dias depois começa a cair o número de, né? De contágio, né? Como você disse, nós não somos especialistas, estamos reproduzindo aqui os especialistas dizem. Nos dizem aqui. E descartando totalmente essas informações que chegam pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, de pessoas falando e, enfim, se dizendo especialistas, né? Não, a gente tem acompanhado esses especialistas que chegam às grandes mídias e que têm responsabilidade da informação que passa, se não vai responder por isso, né? E que reproduzem o que os, reproduzem o que os cientistas falam. É verdade. Então é o que a gente tem falado aqui. É verdade. Professor Ronaldo, que está nos acompanhando, eu vou, professor Ronaldo, está, está, está na escuta? Professor Ronaldo, está, está na escuta? Então, eu gostei da sua despedida breve, hein, professor? Legal, prazer aqui estar, né? Mais uma vez, né? No programa, embora nas semanas anteriores a gente estava também aqui ligado, essa questão aí da, da contaminação, né? Através de futebol, a gente percebe que realmente não tem acontecido, é, contaminações, ou seja, o protocolo, de uma certa forma, até tem funcionado. A questão não é essa. A questão é, no momento em que, é, morrem três mil pessoas por dia no país, como que você tem clima pra questão do esporte, que é uma questão de entretenimento? Essa é a questão que eu vi. Mas, muito alegre aqui de estar com vocês mais uma vez e parabéns aí, né, por essa iniciativa aí, a tecnologia é assim mesmo, vai se ajustando, quem sabe semana que vem, né? Eh, os pequenos ruídos que tiveram aí, a gente já consegue resolver. É um, uma grande semana, né? E Deus proteja e abençoe a todos. É isso aí, meu caro professor Ronaldo, muito obrigado pela participação. Edson Wander. O professor, eh, tava elogiando aí a a transmissão e etc, professor, eh, é uma questão de, de acertar alguns detalhes aqui, o senhor nos dê aí uns cinco, dez anos que a gente consegue acertar isso. Ah, é, exatamente. Esses pormenores. Professor Ronaldo, valeu, grande abraço, obrigado. Abraço, professor Ronaldo. E vamos juntos aí, eu queria agradecer aí ao pessoal participando conosco, ah, Leandro, Trindade, a galera aqui, que eu não tô conseguindo ver todo mundo aqui, que aquele negócio acontece, né? Mas sai todo mundo do ar aqui de repente, mas todo mundo que participou no Facebook, é quem participou aqui no YouTube e vamos em frente com o nossa programação, o Papo de Esportes promete voltar na próxima segunda-feira. Abraço, abraço, o Ronaldo, professor Ronaldo, Otávio, vamos lá galera, vamos usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento. Você pode esperar, você pode esperar eu falar. É ansiedade, ansiedade é isso. Ele agora quer atropelar, ficou. Edson Wander, até segunda. Eu não, não, não. Até já, né? Aliás, até já não, você continua aqui. Eu não tomei o meu ansiolítico hoje. Ah, então, vambora. Edson, obrigado. Até já, abraço, Otávio, abraço aos ouvintes aí do Papo de Esportes. Vamos usar máscara, ó. Vamos usar máscara. Esse foi Edson Wander, o Papo do número quatro aqui participando do nosso programa que volta na próxima segunda-feira. E aí